Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e nesse vídeo eu vou compartilhar como que eu consegui ganhar roupa de graça, totalmente de graça e direto da Shein. Vocês acreditam? Pois é, gente, é cada novidade fantástica que eu boto aqui pra vocês, que vocês precisam começar a me valorizar, hein? Olha só, e essas estratégias que eu aprendi é um site chamado Bug da Shein. Sim, existe um site chamado Bug da Shein, que ajuda vocês a conseguir as roupas direto da Shein e de forma totalmente gratuita. Eu vou falar pra vocês a minha experiência, como que funciona, mas assim, se vocês quiserem saber detalhadamente, passo a passo, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do site oficial do Bug da Shein, tá bom? Pra vocês acessar lá, aprender o passo a passo e começar também a ter a roupa de graça aí, né? Que todo mundo quer. Assim, pessoal, pra quem não sabe o que é a Shein, que eu acho que é impossível, todo mundo sabe como funciona, né? Ela é somente a maior marca de varejo, né? De roupas aí, sapatos, bolsas, acho que vocês conhecem bem a Shein, já ouviram falar de algum jeito, sabem a qualidade dos produtos, de como as roupas são boas, né? Como vestem bem, qualquer tamanho, tendo tamanho plus size, tendo tamanho aí pra magra, pras crianças, eu mesma uso muito, né? Uso muito Shein, compro muito, tenho muito saquinho aqui. Minhas filhas usam bastante, eu sou uma super compradora e agora, depois que eu descobri essa forma totalmente gratuita, com certeza eu não fico mais um pouquinho da Shein. Eu acho que vocês sabem que grandes lojistas aí acabam até comprando, né, da Shein pra poder revender por conta do estilo maravilhoso, das roupas são sensacionais, tem gosto pra todo mundo, tem estilo rock, estilo amorosa, tem coisa pink, tem todos os estilos e pra com certeza aderir todos os gostos aí, se você conhece, você sabe do que eu tô falando, né? E toda mulher agora, hoje em dia, pelo menos, é super apaixonada, né, e gosta de usar as roupas, ou gostaria, tem gente que nunca comprou, gostaria de usar, então vocês precisam ouvir essa dica aí pra vocês começarem a receber essas roupas de forma totalmente gratuita, tá bom? Tem como você ganhar totalmente de graça, galera, eu aprendi, e assim, depois disso, foi sucesso, todas as novidades eu acabo recebendo aqui em casa, e é verdade mesmo, tá? Assim, antes de mandar essas roupas pras vitrilhas, a galera da Shein, né, manda, seleciona algumas peças, e mandam pra pessoa, tanto experimentar, quanto ver os novos modelos que vão lançar, é, ter uma ideia do que eles estão trazendo aí, futuros. E aí a Shein também acaba ganhando com isso, né, porque você acaba utilizando a moda deles, mostrando a moda deles, é, você acaba avaliando se é um produto bom que eles vão lançar, se vocês aprovam, se vocês vão comprar, se caso lançasse, então todo mundo ganha, então esse bug da Shein acaba sendo até vantajoso tanto pra você quanto pra eles, então super funciona, tá? Quem descobriu isso foi uma menina que chama Larissa, tá? Porque a mãe dela trabalhou na Shein durante muitos anos, e aí ela aprendeu as dicas, e acabou repassando, eu aprendi com ela como conseguir, como ser selecionada, né, porque você é selecionada, pra conseguir essas roupas totalmente de forma gratuita, tá? E aí, gente, é 100% gratuito, tá bom? Eu confiei no que ela me ensinou, segui todo o passo a passo bonitinho, deu super certo, além de ter os maiores descontos, tá? Porque ela também ensina como você ter maiores descontos mesmo comprando normalmente, tá? Essas peças, ela ainda me ensinou como que conseguir essas peças totalmente de forma 100% gratuita, tá? Então, você pode ganhar cupons, tá? Ela simplesmente me entregou o ouro pra essa dica maravilhosa, e quem não quer receber roupa 100% gratuita da Shein, né? Se você tem vontade agora, ficou com muita vontade de ser provadora da Shein oficial, ganhar roupa, eu vou indicar pra vocês o site do bug da Shein, que com certeza vale muito a pena, vocês vão se surpreender com tudo que tem lá pra vocês aprenderem, tá? Quando você vê as suas primeiras peças chegando, vocês vão ficar doidas assim como eu, eu fiquei muito feliz, eu não acreditava que tava acontecendo isso comigo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Deixei aqui na descrição o site oficial, tá bom? Esse é o único e verdadeiro, então segue o link da descrição, tá? Caso você queira perguntar alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo em breve, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!